Bom dia, boa tarde, boa noite Irmãos, eu quero mostrar aqui a moto Fazer 2011 Né? Que a bateria descarregou completamente Entendeu? Aí eu comprei o carregador Entendeu? Bateria Ali cai caminhão Ônibus, barco Moto E aqui está a Fazer descarregada Você liga na chave Né? Olha a chave Cadê a chave? Aqui Aqui para tirar O banco Só levantar o banco Levantou a chave para ali embaixo Levantou o banco Aí pronto Aqui é Entendeu agora? Vou botar aqui a chave rapidinho aqui E vou ligar Ó Vê se escuta a bomba aqui De combustível no tanque Olha Escutou? Vou dar uma partida agora Olha Nada Olha Vou ligar de novo Olha Você escutou? Não foi o barulho? Olha Pronto Ela não liga mais Olha 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 Então ela está com defeito na onde? Aqui Na ignição Mas mesmo assim Descarregou a bateria completa Olha Olha Já sabe né? Você viu? Está funcionando Então a bomba está funcionando Então está ótima É E se não tiver esse barulho nenhum Aí vai estar arraiada a bomba Entendeu? Mas mesmo assim tem uns testes de fazer Compressão né? Compressão na bomba Vai ter experiência Há muito tempo Sabe que é a bomba Entendeu? Mas está boa E aqui está os fios Velho Enferrojado Eu vou ter que dar limpeza aqui Botar um W40 aqui Limpar Tridinho Se não Não limpa contato aqui Vou limpar aqui com o pincel direitinho Tá? Para funcionar melhor E agora eu vou pegar aquele carregador que eu comprei no mercado livre Chegou com 3 dias Foi rápido de giro Entendeu? Foi 209 Olha lá 20 amperes Vou testar agora se ele é bom mesmo Quero ver Você viu que a bateria está totalmente descarregada Você viu? Não vou nem forçar mais aqui Então eu vou botar agora positivo com positivo Negativo com negativo Se eu inverter E ali Vai assinar um sinal de Um sinal de Polo invertido Tem que tirar rápido Aí Não queima Porque eu botei errado Então tem que ser positivo Um cabo vermelho ali Negativo Que é o preto Entendeu? Tem que ver aqui no polo Aqui na polaridade aqui da bateria Cruz Positivo E menos E negativo, né? Que é aqui Não está mostrando menos Mas é aqui Entendeu? Já parra Está no ferro aqui Está tudo ferrojado Meu Deus Vou ter que limpar Então Vou mostrar agora, viu? Estou gravando aqui com a mão só Vou Já que dá uma pausa aqui rápido Daqui a pouco eu começo aqui E giro Aí é Aí liguei O positivo Que é o vermelho Cabo vermelho O positivo E o preto com o negativo Está correto Acendi uma luz ali Ligado Olha lá vermelho Então Eu botei na carga rápida Que eu vou mostrar Né? Que é Está vendo aqui, ó? Está vendo aqui Partida Rápida Né? Ah, aí Está vendo aí? Rápida Auxiliar De partida Rápida Está vendo? Dez minutos Com dez minutos Está carregada a bateria Aí o botão Botei para baixo Apertei para baixo Né? Está no Passa ligado, né? Não, assim Ligado Lá, não Vermelho Ligado Está correto Não vai sair No polo Ou invertido Tira rápido Não queimar Porque está errado aqui Mas está certo Bota no chão Bem devagar Bem cuidado Isso é perigo Né? Vamos queimar Olha aí Você não botou a tomada Na energia não Foi Gente E está funcionando A tecnologia avançada Meu irmão Entendeu? Eu segui a instrução Né? Oi Eu deixei Eu liguei a tomada Primeiro Sem botar aqui Não pode botar aqui Liguei a tomada Aqui na tomada E assim que eu botei Na tomada Eu liguei ali A partida rápida Aí você viu O botão que eu mostrei No instante Entendeu? E de repente Acendeu aquela luz ali Depois apagou Pronto Aí você tira a tomada Assim está a instrução ali Tira a tomada Da tomada Tirei, né? Da linha Tirei Da extensão aqui Tirei Da extensão Que fica ligada aqui Nessa aqui E liguei Na bateria E está aí Daqui a pouco vai acender A luz ali Formando o que Já foi Carregado Então é com 10 minutos, né? Vamos ver Quem gostou Dê um like aí Depois eu faço Outro vídeo Mostrando aí Viu? Que não vou esperar 10 minutos aqui Carregando não Acho que Vai ficar muito longo O vídeo Quem gostou Dê um like Inscreva para me ajudar Fez 2.011 Motor 250 cilindrada Obrigado, viu? Ok Ok